Eu quebrei e acabei com o seu brinquedo Sempre que me preparo, eu teito, engasso Sufoco, enrosso, não consigo falar Falar de conversar, dizer que fui eu que quebrei Poderia escrever, quem sabe o bilhete Ou quem sabe até, escrever no muro Poderia ser um algor, bastante iluminado Quem sabe num balão, ando pelo ar Eu já nem sei o que vou fazer É tão difícil para mim Hoje eu só queria poder conversar Quebrei, desmontei e quero consertar